Música Estamos de volta meu povo com um programa na mira, um programa que é porrada de audiência Fica ligado, tem muita informação, minha gente, estou aqui com o baixinho, baixinho Que não me convidou para o aniversário da filha dele Olha só minha gente, deixa eu perguntar para você Daniel Barbosa, você acredita que aquela situação que eu mostrei no início foi a única que aconteceu no final de semana? Não, sabe por quê? Porque tem assalto também acontecendo no interior No interior do estado, minha gente, é, tem muita bronca acontecendo Deixa eu contar para você, teve no interior do estado, mas teve aqui em Manaus também Sabe por quê? Porque aconteceu um assalto nos últimos dias E aí eu vou mostrar para você, esse assalto aconteceu em uma distribuidora no bairro do Nova Cidade, meu povo É, esses dois criminosos chegam aí se achando os caras, né Perceba ação deles aí, já começam a recolher o dinheiro do caixa, né Começa a abordar ali o camarada, que era o primeiro que estava na fila para pagar as coisas Na hora que foi pagar as coisas, levaram as coisas dele, os pertences dele, ainda levaram a mercadoria dele Porque camarada é assim, bandido é dessa forma Aí, você pensa que foi a única coisa? Não Chegou o cliente ali, né, para escolher o refrigerante Escolheu o que quer levar, uma malcoquinha, não sei o que é que era Aí o camarada chega lá, aproveitou e leva a bolsa dela Da moça que estava acompanhada do rapaz Aí eu te pergunto, o que mais é preciso acontecer Para nós manifestarmos a nossa indignação sobre as ações policiais As rondas que nos estão acontecendo em Manaus É isso que eu te pergunto, né Porque o que acontece? Esse tipo de crime está se tornando comum Em diversas conveniências, em diversas distribuidoras, em diversos comércios Tudo está acontecendo e nós não vemos a ação polícia Para inibir esse tipo de situação As pessoas têm direito, minha gente O camarada paga o imposto dele, paga as contas dele Quer sair meia-noite? Sai meia-noite Quer sair de manhã? Sai de manhã Quer sair, meu amigo? A tarde? Sai a tarde Esse é um direito seu e meu Agora o que não dá é para essa criminalidade, essa bandidagem Continuar do jeito que está Eu fico indignado quando eu vejo isso Porque para um comerciante colocar alguém armado Dentro do estabelecimento dele É uma burocracia grande E aí, quando não tem essa segurança O que acontece? A bandidagem chega Faz o que quer E aí, é dessa forma, meu povo É dessa forma Isso aconteceu em Nova Cidade, na zona norte de Manaus Tá certo? Então, você que conseguir perceber quem são esses camaradas Que sabem quem são Né? Esse camarada que está limpando o nariz aí A bustela dele aí Porque criminoso é assim Até fedorento é Né? Fede a droga Fede a droga Daí a imagem desses dois caboclos Né? Esses dois vagabundos Eu sei que enxergar, meu povo Denuncie Tá certo? Vamos para o WhatsApp aqui Onde tem mais denúncia, meu povo Traz aqui para mim, Gisele Denúncia ainda no WhatsApp Bom dia, gostaria de pedir um pouco mais de policiamento aqui Na Cidade Nova No Parque Eduardo Braga Pois eu fui assaltado na sexta-feira Na parada de ônibus Indo trabalhar O rapaz levou meu celular E meus documentos Na segunda, comprei um outro aparelho E ontem na mesma parada de ônibus O mesmo assaltante Levou novamente meu aparelho Que estava com o dia Traz aqui para mim, Gisele Traz aqui para mim Meu amigo Eu fico pensando Como é que fica a cabeça desse caboclo O camarada foi assaltado Comprou o celular E no dia seguinte foi assaltado pelo mesmo assaltante Pelo amor de Deus A vontade que dá É de pegar um negócio desse aqui E acertar o miserável E quebrar a cara do miserável Porque o camarada como esse Vacila não, baixinho Camarada como esse Me diz Me diz Se um infeliz como esse Merece estar nas ruas Merece estar solto por aí E se bobear O camarada ainda está com tornozeleira Já foi preso outras vezes É porque tem bandido aí Que eu não entendo Parece até aquela agência de turismo Porque bandido tem mais passagem Do que agência de turismo Né Pelo amor de Deus, minha gente O que é preciso mais Para mudar alguma coisa Na nossa legislação Que situação, minha gente Eu fico indignado com isso Dá vontade de quebrar a cara Do caboclo desse Mas não pode E depois que acerta Está errado ainda Dois homens foram presos E um adolescente Apreendido o suspeito De cometerem arrastão Em um ponto de ônibus Na zona sul de Manaus Os criminosos ainda tentaram Fugir em um táxi Para você ter noção Traz para mim na tela do Namira A abordagem policial Aconteceu neste trecho Da Avenida Torquato Tapajós Em Flores Na zona centro-sul De Manaus Todos que estavam no interior Deste táxi Foram abordados pela polícia Três deles foram reconhecidos Pelas vítimas Que haviam sido assaltadas Minutos antes Ele, esse que estava sozinho Tipo esperando Que ia pegar o ônibus Perto de mim Me mostrou a arma E disse Passa o celular Cala tua boca E aí eu tirei devagar O celular e dei pra ele Aí foi quando os dois Que já estavam lá na parada Começou o arrastão Mateus Lira dos Santos E Isaías Santos da Cruz Foram detidos Na companhia De um adolescente Os bandidos Estavam a pé Quando cometeram Arrastão em um ponto De ônibus Do Conjunto Eldorado Na zona centro-sul De Manaus Só que a ação Foi percebida Por testemunhas Que relataram Que um táxi Dava cobertura Para os criminosos E foi dentro do veículo Que os policiais Localizaram A arma de brinquedo Usada no crime A pistola de ar comprimido Estava escondida Em um compartimento Atrás do banco Do motorista Mesmo assim O taxista E o amigo dele Que estava no banco Do passageiro Negaram participação Nos assaltos E foram liberados Pelo delegado Plantonista Com o trio A polícia Também encontrou Vários celulares Bolsas Bolsas E objetos Pessoais Das vítimas Os três infratores Responderam processos Por estelionato Receptação E roubo Agora Os suspeitos Foram indiciados Novamente Por roubo majorado E corrupção Traz aqui no whatsapp Que o povo está atento Está ligado no programa E ele está sabendo Tudo que está acontecendo Cadê? É isso aqui? É o vídeo? Calma aí Que o Gesiel O Gesiel O Gesiel Não segundou O Gesiel Não segundou O Gesiel Pelo amor de Deus Bom dia Por tudo que é de mais sagrado Não estamos mais suportando Tanto assalto No São José Será que o povo Terá que fazer justiça Com as próprias mãos? É a pergunta Deixa aqui agora Gesiel Deixa aqui comigo Toca aqui pra mim Rapidinho Baixinho É isso que a população Está perguntando Pra polícia Pra justiça E pra secretaria De segurança pública Será que o povo Vai ter que fazer justiça Com as próprias mãos? Será que é esse? É que nós precisamos Chegar a isso? A gente sabe A gente sabe A gente sabe Que a população Já faz isso Né? Mas é preciso Não tem a polícia Não tem os agentes Por que que não faz? Né? Porque meu povo Ninguém aguenta mais Ver bandido sendo preso Na segunda E solto na terça Ver bandido sendo preso Na quarta E solto na quinta Vendo bandido sendo preso Na sexta E ficar livre Pra passar o final de semana Com a família Pelo amor de Deus Não dá Não dá Pelo amor de Deus Ah é? Olha só Pra você ter noção disso Pra você que está em casa Ter noção do que está acontecendo Camarada Se achou tal Foi tentar assaltar Pegou um sacode E você vai ver o resultado Com a Bárbara Mitoso Na tela do Namir É isso mesmo Um homem é suspeito De assaltar Tentar assaltar Na verdade Uma residência Na rua Guapirama No bairro Cidade Nova Na zona norte Da capital Só que ele foi surpreendido Pelo dono da residência Que preferiu Não se identificar O homem disse Que esse suspeito Estaria no seu quintal Quando ele chegou Na residência E aí Esse suspeito Fugiu Correu Só que Populares Que estavam ali próximo Perceberam Toda a movimentação Correram atrás Desse suspeito E acabaram Acertando ele Com agressões Inclusive Que resultaram aí Na cabeça quebrada Desse homem O caso foi registrado Na sexta Companhia Interativa Comunitária Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Foi bom ou não foi? Estou perguntando Para o bandido Foi bacana? Você gostou? Dá para ir de novo? Ok Se você quiser levar porrada Continue assaltando Eu disse para você mesmo Você é bandidinho Que rouba só Para sustentar teu vício Tá legal? Tá bacaninha? Tá tudo certo? Continua assaltando Depois que a população Te der um sacote Tu vai implorar Para ser preso Certo? Esse é o recado Que eu estou te dando Só amigo ainda Só amigo Se eu não fosse Nem avisar E o líder De uma facção criminosa Foi preso Na madrugada Deste último domingo Com ele foi apreendido Armamento de grosso calibre Em mais dois veículos Meu povo Quem acompanhou o caso Foi a Bárbara Mitoso Na tela do Namira Jerry Leverton Miranda Costa De 31 anos É apontado pela polícia Como líder De uma facção criminosa Que atua Na zona leste Da capital Ele foi preso Na madrugada de domingo Com ele estava Andrei Oliveira de Souza De 24 anos A prisão aconteceu Depois de uma denúncia Anônima Os dois suspeitos Estavam em um carro Modelo Fiat Na Alameda Cosme Ferreira Quando os policiais Os abordaram Os dois homens Estavam em posse De duas pistolas Calibre 380 Provavelmente Esses armamentos Essas duas pistolas Seriam para fazer A defesa E a proteção deles A polícia Realizou uma busca Na residência de Jerry Lá foram apreendidas Uma escopeta Calibre 12 Várias munições Dois fuzis Aproximadamente 6 mil reais Em espécie Além de uma moto Desmanchada A gente acredita Que essa motocicleta Seria para fazer A reposição De peças Em outras motocicletas Para fazer A entrega De entorpecentes Ali naquela região Jerry já possui Diversas passagens Pela polícia Por tráfico de drogas Homicídio Porto ilegal E roubo Já Andrei Foi preso Pela primeira vez Se o camarada Era perigoso Dessa forma E já tinha passagens Pela polícia Por que que ele Não tinha sido preso Antes Por que que deixa Um camarada Como esse Com esse tipo De armamento Solto aí em Manaus É isso que eu me pergunto Muitas das vezes Pelo amor de Deus Gente Sabe que o camarada É perigoso Sabe que o camarada É líder de facção Sabe que é traficante Então por que que ele Estava solto Nas ruas de Manaus É isso que não dá Para entender Meu povo É isso que não dá Para entender Belíssimo trabalho Da ROCAM Né Belíssimo trabalho Dos policiais Que estão aí A noite Investigando E conseguindo Prender esses camaradas E é importantíssimo A denúncia De você Que está em casa Você que acompanha Esse tipo de movimentação Que está se sentindo Oprimido Por esses traficantes Ou por bandido Que está andando armado Na sua rua Mande mensagem Para cá Para o Programa da Mira Que nós vamos aqui Encaminhar Para as autoridades Públicas Minha gente Está certo Meu povo E olha só Daqui a pouquinho Depois dos comerciais Eu vou trazer para você Informações de um homem De 44 anos Que foi preso Pela polícia Da terceira ciclônia Meu povo Ele é suspeito Sabe de quê? De estuprar Duas crianças Uma de 8 E a outra de 9 anos Daqui a pouco Eu te trago informações Sobre esse caso Volto já já E para você Que está me acompanhando Pelo Facebook Nós estamos aqui também Fica ligado aqui Traz para mim aqui No Facebook Você sabe cobrar Da polícia militar Você deveria cobrar Da justiça também Porque a polícia Prende e a justiça solta Isso mesmo Fran Martins Só que o problema Não é juiz Não é promotor A situação é o quê? São as leis Minha querida Infelizmente não dá Para culpar juiz Não dá para culpar promotor Não dá para culpar advogado São as leis As leis que estão beneficiando A bandidagem Entendeu? São as leis Que precisam ser mudadas Olha só Candida Nascimento da Mota Bom dia Um grande abraço Para você minha amiga Cadê? Pedir policiamento No centro Na parada militar Do Dom Bosco Há uma quadrilha Roubando objetos Isso aí É sempre cobrado aqui No programa da Mira As paradas de ônibus No centro da capital São alvos de bandidagem Principalmente de usuários De drogas Levanta para mim O Anderson Bom dia Manda um alô Para a mãe dos meus filhos Rosilane Lopes Da rua 22 Do bairro Mutirão Alô Rosilane Um grande abraço para você E todos os seus filhos Que estão nos acompanhando Diretamente do Mutirão Tá certo então? Estava aqui lendo os comentários Do pessoal no Facebook E nós voltamos aqui Para você Que não me assiste Pelo canal da Nova TV em Tempo Você também Você é responsável Pela nossa audiência Fique ligado aqui comigo Esses números aqui É para você mandar aqui A sua denúncia 33073950 Final 51 Final 52 E você que não tiver condições De me ligar Pelo número fixo Temos o WhatsApp Para você Sempre estar ligado aqui com a gente No 993276649 Agora vamos de informação Um homem é preso Por estuprar uma criança Que é Que violentada Foi levada às pressas Por hospital Minha gente As informações Com a repórter Bárbara Mitoso Na tela do Namira É isso mesmo O crime aconteceu Na tarde de domingo Na invasão Jesus me deu No bairro Colônia Terra Nova Na zona norte Da capital Um homem que não teve Identidade revelada É suspeito De estuprar Uma criança De aproximadamente Três anos de idade A vítima foi levada Para o hospital Para receber atendimentos médicos E o homem Foi preso Pela 18ª Companhia Interativa Comunitária Pessoas que estavam Ali próximas Ficaram revoltadas E tentaram agredir O homem Que foi preso Em flagrante Volto com você No estúdio Sabe por que Meu povo Que tentaram agredir O camarada Vale ressaltar Que foi identificado Que a criança Tem sete anos de idade E não três Agora sabe por que Que tentaram agredir Esse camarada Esse canalha Esse vagabundo Esse cavalo Porque o principal suspeito Esse que você viu Sendo agredido aí É o pai Da criança Agora você imagina O pai Que é responsável Por dar carinho Dar atenção Por cuidar da criança Para cometer um estupro Como esse Eu fico pensando Onde está a cabeça Do camarada Onde está a cabeça Do camarada Para cometer algo Como esse Você aí de casa Eu sei que você Já acompanhou vários casos Como esse Nós já mostramos Nós já mostramos aqui Caso de avô Que estuprou a neta Caso de tio Que estuprou a sobrinha Caso de amigos Da família Que estuprou Minha gente Agora o estupro Por si só É um crime Que choca Qualquer pessoa Agora imagine você Imagine você O estupro De um pai Que violentou A própria filha Que situação Meu povo Mas eu digo Uma coisa pra ele Alguém vai gostar De você entrar na cadeia Tá certo? E olha só Um homem identificado Como Josimar Souza Da Costa De 44 anos Foi preso Por policiais militares Da terceira SICON Sabe por quê? Porque ele também É suspeito De estuprar Duas crianças Uma de oito E a outra de nove anos Quem acompanhou tudo Foi Wanderlei Modesto Que traz informações Pra gente na tela Dona Mira Esse homem Que aparece Com o rosto protegido É um monstro É um bicho É um animal Não deveria nem Ser chamado de homem Eu acho que nem um satanás Quer uma peste dessa Quer uma praga dessa O nome dele O nome dele É Josimar Souza Da Costa 44 anos de idade Ele estuprou Duas crianças Uma de Oito EDS E a outra de nove anos E a outra de nove anos De idade MJC Sabe aonde? Aqui Na rua Tomás Meireles No bairro de Petrópolis Um monstro A família Está revoltada Não quer gravar entrevista As crianças Estão abaladas Ele Não grava entrevista Mas a população Está revoltada Ninguém quis mostrar o rosto Mas Tem a sua opinião com relação A esse crime Uma pergunta Você que está assistindo o programa Na Mira Se fosse a sua filha Se fosse suas filhas De oito e de nove anos de idade O que você faria? Eu tenho a minha opinião Você tem a sua opinião O que merece um homem desse? Que tirou A virgindade de duas crianças Uma de oito E outra de nove anos de idade O que passa pela cabeça De um desgraçado desse? As imagens são de Shell Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Eu não vou falar nada Não vou falar mais nada Só vou mostrar isso aqui para você Para um animal como esse Para um monstro como esse Que fez o que fez Com crianças de oito e nove anos E até para o pai Que é o principal suspeito Daquela outra criança de sete Vou falar mais nada No presídio Vocês vão ter o que merece E em Manacapurumi A gente, um comerciante Foi morto a tiros Na própria loja de conveniência Quem conta essa história É o Moreno Bronzeado Sostene Júnior Na tela do Na Mira Luiz José da Silva De 45 anos Estava trabalhando Na noite de sábado Quando um homem Encapuzado Entrou no comércio dele Deu pelo menos Seis tiros no comerciante E fugiu Sem ser identificado O homem chegou a ser levado Para o hospital Em Manacapuru Mas não resistiu E morreu De imediato Foi instaurado Um inquérito policial Para apurar As causas Do ocorrido E estão sendo feitas A busca De imagens Na localidade Onde ocorreu os fatos Para se identificar A autoria Ao iniciar as investigações Os policiais Descobriram Que a vítima Natural da Paraíba Usava um nome falso E que o seu nome Verdadeiro Seria Lixar de José da Silva Que ele utilizava Um nome falso Aqui desse No município De Manacapuru O delegado Antecipou Que a vítima Atuava No tráfico De drogas Minha gente Eu alerto você Aqui de casa Eu alerto a juventude Eu alerto o pai de família A gente sabe Que o pai de família Muitas das vezes Fica com a cabeça A mil Tem que pagar a conta Tem que pagar isso Fica desesperado Mas meu povo Por favor Por tudo que é de mais sagrado Não entrem nessa vida De tráfico de drogas Não entrem na marginalidade Na criminalidade Por favor É isso aí Isso é o pedido do Luiz Não entrem nisso Não faça isso Tente todas as alternativas Possíveis Mas não migre pra isso Porque só tem dois fins Só tem dois fins Quando não é cadeia É o cemitério Meu povo Né Aí A suspeita De que o camarada Mesmo sendo vítima Era envolvido Com o tráfico de drogas Foi morto aqui Minha gente Com a situação Né E nós vamos continuar No interior do Amazonas Sabe por quê? Porque no interior também Bomba de ocorrência Principalmente com tráfico de drogas Charles Salles Mendes Fermin Júnior De 18 anos Morreu após ser baleado Por um cabo Da polícia militar O caso aconteceu Em Jutaí Na madrugada Deste último domingo Quem traz as informações É a Mariana Rocha Na tela do Namira É isso mesmo A vítima foi identificada Como Charles Salles Mendes Fermin Júnior De 18 anos de idade Você vê aí Nas imagens Desse vídeo Segundo testemunhas O Charlie Vinha na contramão Em uma motocicleta E aí Em seguida O cabo da polícia militar Corre atrás dele E efetua vários disparos Um dos tiros Atingiu as costas Do rapaz Que segundo familiares Morreu na hora Segundo um primo Da vítima Que não quis se identificar Por medo de represálias Ele disse Que o primo Charlie Teria saído aí De uma praça Na madrugada E foi na contramão Na motocicleta Para encurtar O caminho Até em casa Os familiares Pedem justiça Aí nas redes sociais E em nota A polícia militar Informou Que o cabo da PM Foi ouvido Lá no município De Jutaí Foi afastado Das funções E que um procedimento Administrativo Foi aberto Para apurar esse caso Eu volto com você No estúdio Obrigado Mariana Rocha Será que isso tudo Era só para alertar Que o camarada Não podia ir Pela contramão Era preciso tudo isso Minha gente E olha só Foi decretada A prisão preventiva Do Ariel da Cruz Bastos Que matou O Charles Charles Mendes Fermin Júnior Né Ele que era o cabo O policial Que estava Nesse momento Nesse vídeo Que você está vendo aí Atirando contra a pessoa A morte do rapaz Foi registrada Por uma câmera de segurança Que é essa Que você está vendo aí Né E as imagens Mostram tudo É evidente Não adianta A gente fantasiar aqui Não adianta Dizerem que a gente Está mentindo Aconteceu Né A prisão vai ser aí Cumprida no município De Tefé Minha terra Meu município E olha só Minha gente Parece que a coisa Ficou complicada Porque lá no interior Teve manifestação Da população Teve manifestação Da família Né Por conta da situação Não tem como Minha gente Será que para servir De alerta Para o camarada Não ir na contramão É necessário matar a pessoa Olha as imagens aí Da manifestação Dos camaradas Parece que são Muita gente A gente já falou aqui Que no interior Do Amazonas Todo mundo Quer ser tudo Né Quer ser xerife Quer mandar na cidade Né Todo mundo Quer mostrar Que tem poder Mas infelizmente Esse cabo aí Acabou para ele Né Corre o risco De perder aí Né A patente Corre o risco De não servir Mais como policial Que situação Que situação Minha gente Eu espero Que realmente Isso aí Possa É Mostrar Né A fragilidade Do sistema Interior do Amazonas Que é preciso ser Se alguma coisa Revista Alguma ação Intensificada Da secretaria Para perceber bem Quem é que está servindo O município Se está servindo De maneira honesta Ou não E aqui eu termino O meu comentário Diretora Nós vamos para onde Tem um WhatsApp Olha só Minha gente Isso não Não foi só isso No interior não Você pensa Ah foi só isso No interior não Muita coisa aconteceu Na capital E você acompanha agora O nosso giro de notícias O tio foi preso E um adolescente Apreendido Suspeitos de vender drogas Em um hotel Na rua Quintino Bocailva No centro de Manaus Com eles Foram encontrados Dois revólveres Calibre 38 Com nove munições E mais de 460 Porções de drogas 177 porções de óxido 225 de cocaína E 66 de maconha Além disso Os policiais Apreenderam 375 reais Duas balanças de precisão E três celulares Três integrantes do grupo Já tem passagens Pela polícia Pelos crimes de roubo E tráfico de drogas Na tarde de sexta-feira João Carlos Moreira Lemos de 24 anos Foi executado No momento Em que abastecia a moto Em um posto de combustíveis No bairro Betânia Zona sul de Manaus De acordo com a polícia militar Quatro homens Em um veículo Modelo Onyx De cor preta Entraram no posto Pela lateral E dispararam Menos sete vezes Em direção A vítima Que morreu no local João não tinha antecedentes O Elton Júlio Carvalho Pessoal Dá tudinho Você diz Ah foi sangrento Mas o que aconteceu Bárbara Mitoso Vai te responder agora Na tela do Namira O corpo de Alex da Costa Por volta das quatro horas da manhã De domingo Um carro não identificado Parou e jogou o corpo de Alex Ali na rua Santo Antônio A polícia vai investigar o caso Para saber a motivação do crime E também os autores Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Baixinho não vacila Baixinho não tira a câmera do ombro não Porque eu preciso de você aqui comigo Minha gente Já falei aqui Agora eu dei aqui Uma sugestão para você Desespero Dinheiro para pagar a conta A cabeça do camarada fica doida Né Mas não entra para essa vida não Tente todas as alternativas Que não falta minha gente É vaga de emprego lá no CETRAB No CINE Vai lá Né Ah mas é de faxineiro É melhor do que você entrar para essa vida E ter sua vida ceifada precocemente Tá certo minha gente Olha só Vou contar para você uma situação Muita coisa acontece em Manaus Como lá no bairro do Redenção Onde nós temos uma denúncia Bom dia O bairro do Redenção precisa de mais segurança Os caras estão andando armados na cara limpa Eu estou vendo aqui E daqui a pouco meu povo Não vai ter mais bairro onde o camarada não anda armado Porque o povo manda Redenção Zona Norte Zona Sul Zona Centro-Oeste Zona Oeste Quanto é canto os camaradas estão andando armado Né E eu ia perguntando E cadê a polícia Que não vê isso A gente vê bastante denúncia aqui E eu não vejo a polícia Né Prendendo esses camaradas que andam armados por aí Olha só minha gente Com essa cobrança a gente vai para o intervalo Daqui a pouco eu volto Você que está no Facebook Continue aqui comigo Tá certo? Tchau 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 Tchau